Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu apresentarei para vocês o novo canal Costurar e Pegorinar by Evan Ayres. Eu sou o ator Evan Ayres e trarei para você dicas incríveis, fáceis e impecáveis de costura e modelagem para você confeccionar roupas e pegorina. Inscreva-se porque aqui terão vídeos incríveis para você que ama, como eu, a arte da costura. Para você ficar cuidando de tudo o que acontece aqui, acesse também as outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, porque lá eu trarei dicas incríveis também para o público que eu não segue lá. Já que o assunto é costurar e peorinar, eu gostaria que você comentasse aqui neste vídeo as suas dúvidas sobre costura e o que você gostaria de ver de conteúdo aqui neste canal. Será um canal que eu te ensinaria a costurar roupas e figurinos, do básico ao avançado. Para você que é iniciante e para você que não está no mercado e deseja conhecer coisas novas no mundo da vida. E claro, para você que quer entrar neste mundo da confecção de figurinos, venha comigo. É um mercado que tem uma lacuna muito grande de profissionais com esse conhecimento que nem você terá. E também existem diferenças latentes entre a costura de roupas comuns e figurinos. Mas só aqui você descobrirá esse segredo. Os nossos tutoriais, na maioria das vezes, partirão dos moldes à costura final. Os nossos figurinos em pontos. E você terá o prazer de ver esse canal nascer do zero. Pois o local do nosso ateliê, ele sofrerá uma reforma grande. E para isso, você vai acompanhar os nossos vídeos do Diário da Obra. O nosso canal já conta com os seguintes parecidos. Síndio do Brasil. E a Máximo Tecidos, que é a maior loja virtual de tecidos finos do Brasil. E também a Koala Design, que preparará toda a nossa identidade visual do canal. Para você que gostou desta novidade, não esqueça de deixar o like. E se inscrever no nosso canal, que é Costurar e Figurinar by Evan Iris. E também compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares, que também amam uma costura como eu e como você. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E claro que esse vídeo está sendo gravado dentro de um teatro. Que é para trazer você dentro deste universo que é costurar figurinhas. Criadas novas no mundo da cultura. Criadas novas no mundo da cultura. É o mundo da cultura. Lá, 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 lá.